A gente de cultura são, por essência, desbravadores, navegam pelo deserto e pela diversidade. Eu, enquanto agente cultural, vivo essa dualidade dentro desse universo diverso. Há 15 minutos daqui, no município de Viracema, frente à Associação Grupo Sociocultural Cara da Rua, hoje é diretora operacional. Realizo um trabalho com as comunidades periféricas de resgate da cultura popular e também das manifestações de matrizes africanas, além de percussão de material alternativo e convencional. E do lado de cá, hoje, dentro dessa centenária estação ferroviária, no Centro Cultural, o professor José Lavaquial Biosca, me encontro enquanto assessora cultural. Grandes desafios são realizados nesse contexto. Eventos, feiras, exposições de artistas patroianos, movimentos de cultura popular, de Boi Pitadinho e Mineiro Paulo, João Boi Cachambuco e Sebastião II, Pastorinhas de Itiguaçu. E um trabalho muito relevante realizado neste equipamento cultural deu-se por conta da Lei Aldir Blanc no ano de 2020. Foi dentro desse contexto que nós conseguimos contemplar os artistas, os agentes culturais do município de Santo Antônio de Págua, nas mais variadas formas de expressão artístico-cultural, ricamente apresentado nesse município. Aqui, nós recebemos e acolhemos esses agentes e demos a ele o protagonismo, a dignidade cultural de um agente cultural, trabalhador da cultura dentro desse município. Assim sendo, esse espaço centenário, ele vem irradiando um trabalho comprometido com a cultura local, frente aos desafios da região noroeste plominês, uma região bem distante dos grandes centros desse grande estado, que é o nosso estado do Rio de Janeiro, com seus grandes desafios, mas que, por conta de agentes culturais comprometidos, vem ocupando o seu espaço frente à diversidade, frente à riqueza cultural que se apresenta nos municípios que compõem essa região. Em nome da região noroeste plominês, mais especificamente em nome de Viracemi Santo Antônio de Págua, gostaria de agradecer pelo diploma Elunei Stuart, como também em nome de todos os fazedores de cultura que compõem essa região. Legenda Adriana Zanotto